Seja membro do canal e receba recompensas de acordo com seu apoio Seu nome nos vídeos, produtos digitais, produtos físicos Participe de sorteios de livros de RPG impressos originais E joguem com a gente no nosso canal Clique no seja membro e seja mais um aventureiro ou aventureira da D1 RPG O que é que aconteceu? Tu tá lá lendo, tu sente uma movimentação assim no ar Perto da tua cabeça passando pelo teu ombro Tu não enxerga bem o que é Mas tu enxerga quando chega na área que o livro tá iluminando É como se fosse uma meleca rosa por um momento Depois que vai, que passa e que volta Tu percebe que é uma língua gigante Aí tu entende que o bicho deu uma linguada pra ver se pegava teu livro com a língua Mas errou Aí passa e volta Faz um, um estilingue Certo, pensando nisso Eu consigo ouvir ainda que ele tá perto da grade, né? Sim, ele tá falando um monte de coisa pra tu Dá pra tu entender, mesmo sem entender o idioma Que é tipo, o que é que você tá fazendo? Pare com isso, me dê isso, não sei o que Essas coisas, né? Tu imagina que seja esse tipo de coisa A cela do Tarcísio tá do meu lado ou da minha frente? Só... De Tarcísio? Pra fim de localização Ah, sim Faz aí um teste de percepção Pra ver se tu localiza mais ou menos pelas últimas vezes que ele falou E ele deve tá gritando até agora Não, eu dei a dica pra ela Eu falei, ó A sua esquerda tem um negócio pra você acender Então, tipo Já ajuda aí Faz aí um percepção pra ver se tu se localiza Ah, beleza Se tu se localiza, tu sabe que ele deve tá mais ou menos à sua frente A alguns metros de distância Tá longe de você Tu imagina que ele deve tá em outra cela, né? É meio... Meio natural Ele não vai tá solto Beleza Como tá tudo escuro Eu ainda tô com o grimório aberto Eu vi aquele troço passando assim na minha cara Aí eu dou aquela... Desviada Ai... Ai... O grimório é assim Eu falo assim Oi, você confia em mim? Sempre Era tudo que eu precisava saber Eita Então, deduzindo que a criatura tá na minha frente ainda Espero que dê certo Eu tenho uma magia inata Ai... Tô roada Tô roada Eu já tava enjoada Certo? Eu já tava enjoada De toda essa movimentação Os caras levando a gente Tudo mais E também O tanto de água de praia, né? Que eu provavelmente devo ter engolido Eu simplesmente vou vomitar na cara dele Eu juro ácido Tranquilo Eu simplesmente vou vomitar na cara dele Essa magia Tu ataca ou ele que faz o teste? Cadê? Sucesso crítico Sucesso crítico O alvo também sofre um de dano Hum... É, tu faz um ataque de magia Isso Agora sim A minha intenção não é acertar ele É acertar a grade Beleza Entendeu? Mas se ele for junto, meu filho Tá no lucro Não, tranquilo Faz o ataque mágico aí Só pra gente ver se não dá falha Que aí tu vomita em tu mesma Se der um umzinho Se não, tu dá ali na grade Que a grade é fácil de acertar Já foi, não? Não, foi o dano Só o dano? Foi Aí no caso de jogar o ataque O ataque é quanto? É o ataque mágico... Na ficha do jogador Eu acho que tá lá na parte de magia Mesmo do lado esquerdo Numa bolinha Peraí, peraí, peraí Ah Peraí, como é que não funciona? Eu não sei Porque minha ficha é diferente Minha ficha é diferente da de vocês E eu ainda não joguei Pathfinder com o Conjurador Só com o Porradeiro Não sei como é que lança Eu acho que não tem como Porque se eu clicar aqui Não vai, ataque de magia Tony deve saber Só diz a quantidade E aí, Tony? Na macro da magia Eu acho que dá pra habilitar Tem uma flagzinha É, na macro da magia Tem a parte do... Na área de ataque Tem dizendo Desligado ou ligado Aí você clica o botão Tanto na magia de ataque Como na área de dano Na área de ataque Como na área de dano Aí ela vai jogar direto Entendi Ainda não tive coragem De jogar De fazer um personagem Conjurado Pathfinder Só que porradeiro Vê se tu achar Sim, Ingrid E a minha ficha de mestre É diferente Acabava desligado Pronto Aí liga os dois Coloca o dano Se tiver dano adicional Coloca também Então Beleza Acho que agora foi Então deixa eu rolar novamente Sim O dano vai ficar valendo O que rodou primeiro Mas aí o ataque A gente vê se acerta agora Ataque 18 Beleza O distância É uma criatura Uma criatura Ou um objeto Tu tem que escolher O sapo Ou a grade Um, dois, dois A grade Beleza A grade Vai se respingar nele Coisa boa Ácido Ataque Evocação Truque Não Esse aqui não tem nada De respingo Não Tem Cadê Você lança o globo de ácido Faça o ataque Se acertar Você causa um de seis De ácido Mais um de dano Ácido de respingo Tu causa um ponto de dano De respingo nele Deixa eu ver se ele é resistente A ácido Esses sapos turbinados Aí Tu dá-lhe a cuspida Ele dá um passinho pra trás Assim ele se afasta um pouco Dá-lhe a cuspida Na grade E tu escuta Aquele barulho E o bicho Se afastando assim um pouco Tu não consegue ver Mas ele dá uma limpada Assim no braço O próximo a agir Depois dela vai ser o Ozzy E depois vai ser os sapos Tu quer fazer alguma coisa o Ozzy? Eu vou Porque já era pra me ter feito Da primeira vez né Que momentaneamente Eu esqueci que eu era monge Eu não sei como é que Tu não atravessou essa grade Desde o início cara Fiquei pensando assim É porque momentaneamente Eu tinha esquecido que eu era monge Eu só pensando Agora que o jogador já falou Eu posso dizer Eu só pensando Por que esse bicho A travessão é sagrada Com os chutes Mas tudo bem Eu entro aqui na Gasto uma ação Pra fazer a postura do tigre Pra ficar na postura bonitinha Pra descer a porrada Deixa eu pôr aqui A postura E aí pra gente O que é que isso faz? Calma aí Deixa eu voltar lá Na tela Você adota a postura De um tigre E pode realizar Ataques de Garra do tigre Esses ataques Causam um D8 De dano cortante Pertencem Ao grupo Pugilato E possuem os traços Acuidade Ágil Desarmado E não letal É estranho ser não letal Se ele é perfurante É cortante né É muito estranho isso Se você causar dano Em um sucesso crítico Com suas gasas de tigre O alvo sofre um D4 De dano persistente De sangramento É agradável Enquanto sua velocidade For ao menos 6 metros Enquanto estiver na postura do tigre Você pode dar um passo De 3 metros Porque a postura Trava todo o deslocamento Beleza Meu deslocamento Eu dou um passo De 3 metros Mas a minha velocidade Tem que ser 6 metros Se for menos que isso Eu não consigo fazer É Que deve ser mais né Que é golpe Sim Eu sei que é mais Eu tenho que ver Ataca aí garoto Cadê Eu acho que é aqui Deixa eu só Apertei o certo É esse aí Puxa Beleza Foi crítico Foi crítico Porque a defesa Da grade Não é 22 Nem Calma aí Pera aí Pois me dá o guias Estão invadindo a live Ai Voltei Desculpa Tudo bem Vale o segundo E último ataque Que um só Não foi suficiente Para quebrar não Vai fazer o bater Duas vezes ainda É Porque aí tu quebra E não pode se deslocar Eu dei um a mais Eu dei um a mais Só O terceiro Não é para rolar Ainda bem Porque deu um né Vamos lá Tu ia levar o dano Na própria perna Assim Chutando de mal O jeito Começa Hoje tu quebra A grade Para fora Os bichos Dão os gritos Lá Agora tu vê Que eles gritam Com vontade Beleza E agora Ver deles Olha lá O que está com o Ingrid Vai fazer o que? Isso aqui Coachar Aterrorizante Meu Deus Auditivo Emocional Medo Mental O bogarde Batedor Solta um Coachar Aterrorizante Qualquer não Bogarde Até nove metros Fica assustado Um A menos que Obtenha sucesso É um salvamento De vontade CD 17 Aqueles que Obtiverem sucesso Crítico Ficam temporariamente Imunes Por um minuto Amaranta Tu não vê Mas Ele fez um movimento Que foi falado Antes Para o outro grupo Que era feio Ele se afasta E o pescoço dele Dá uma enxada Vira uma bola Faz barulho Tu escuta um barulho Monstruoso Estranho Deixa eu ver Se chega Em tudo Tacício Em mim não chega Porque eu estava medindo Para chegar A linha mais de 10 Mais de 10 Sorte que eu estou longe Cara Dói nos teus ouvidos Amaranta Por um momento Faz um teste de vontade CD 17 Passou Passou tranquilo Tu fica com um pouco De receio De sair Mas depois tu Não Eu tenho que sair De todo jeito Tu não Ficar aqui dentro Não Aí passa teu Teu medo Tu encara que Que é melhor Sair mesmo Isso Isso foi uma Ação Com a segunda Ele saca uma funda E com a terceira Ele se afasta Para não levar Outro cuspe ácido Vem pra cá O que está contigo O que está contigo O que está contigo Faz a mesma coisa Só que tu enxerga O pescoço dele Coachando Joga aí a vontade Se eu ficar com medo Vai ser triste Aí certinho Passou também Mão um pouquinho Passava E ele faz a mesma coisa Ele saca Afunda E se movimenta Para cá Para longe Ele viu que Os golpes Do Goblin São violentos Que boa grade E vocês escutam Os dois escutam Movimentação E barulho A oeste Aí na escuridão Não dá pra ver O que é Voltando Para o grupo Alguém que entende Aí pode ler Minha dúvida Que eu mandei No chat Aí do Do Rob Por favor Eu acho Que não Eu acho Que não Grupo Vocês vão Adentrando Na floresta Jogaram Fortividade E tal Mas querem fazer Algo Além de Jogar Fortividade É uma Pergunta É uma dúvida Mais Aí que eu tô falando Se eu pegar o Talento geral Treinamento Imperício Eu posso subir O nível De um Que eu já tenho Rapaz De cabeça Eu não sei No próprio Talento Deve estar Explicando Isso Não Não vou Dar uma Olhada Aqui Porque Isso Vai Fazer Se for Isso Mesmo Eu vou Poder Fazer Uma Estratégia Aqui Pro grupo Certo E aí Vocês vão Só seguindo As cegas Tipo Andando Em frente Como é Que vai ser Eu acho Que não Pode Mestre Tem uma Limitação Na descrição Do Talento Ele diz Você se torna Treinado Em uma Perícia Sua Escolha Especial Você pode Selecionar Este Talento Várias Vezes Cada Vez Que O Fizer Você deve Selecionar Uma Nova Perícia Para se Tornar Treinado Pronto Ah Beleza Então Bom Eu vou Seguir E tu Que Vai Seguir Que Caminho Vai Andar Esma Procurar Alguma Coisa Então Mestre A Estratégia É o Seguinte Alô Ah Tá Eu tenho Um Talento Aqui De Perícia Chamado Aliados Quietos Eu vou Mandar Aqui Se eu Estou Colocando Você Faz Um Teste De Incontinuidade Pelo Grupo Tudo Exatamente Isso É Muito Bom Ele Eu Posso Fazer Isso Para o Grupo Todo Se Você Tiver O Talento E Tiver Pré Requisito Para Ter Talento Pode Os Pré Requisito Tenho Vou Fazer Isso Então Fica Rolando Aquele Primeiro Teste Que Tu Fiz Tá Boa Obrigado Mestre Eu Tava Ajeitando A ficha Pergunta Pela Terceira E Última Vez Vão Andar Cegas Vão Procurar Algum Rastro Vão Seguir No caminho Calma A gente Vai Procurando Rastro Também Meu Silvio Espera aí Que o patulheiro Tá aqui Calma Então Então Mestre Se Carinha lá Se ele Disse Que Estava Sendo Arrastado A galera Estava Sendo Arrastada Deve Ter Deixado Rastro Então Caliel Disse Carinha lá Foi Foda Desculpa Quando tu falou Um carinha lá Eu pensei Que tu Tava Falando De Asdanto Não Desculpa Foi Porque eu Esqueci Mas É isso Como a gente Já Espera aí Rapidinho Como Como ele Estava sendo Arrastado Provavelmente Deixou O rastro Então Eu quero Seguir O rastro No caso Tenho que jogar A percepção Ou Sobrevivência Sobrevivência Eu vou jogar Sobrevivência Também Vai A gente pode ajudar Mais? Pode Pode ajudar Vou ajudar aí Como é que ajudei? Eu jogo Ou só São mais dois? Tu tem que passar No teste Também A partir do momento Que tu passa No teste Tu ajudou Com mais dois Tá ligado? Entendi Peraí Eu não consigo Dar percepção Acho Tranquilo Tranquilo É fácil Porque são corpos Sendo arrastados Mas é difícil Por ser uma floresta E por estar chovendo Então No final Fica normal É fácil Ficou difícil Ficou difícil Ficou difícil Ficou difícil Ficou normal Vocês encontram Os rastros Das pegadas Dos sapos Que são bem características Os pés De sapo E os corpos De duas pessoas Sendo arrastadas Vocês vão seguindo Aparentemente Da parede frontal Da parede frontal Da fachada Que tá até Para o Caliel Caliel consegue enxergar Que não tem porta Não tem nada Tá aberto E tem movimentação Lá por dentro Os outros Que a luz Não chega até lá Não dá pra enxergar Que tá sem porta Ou não Silêncio Cachorro Eu Eu Sussurro pra Franco Franco Fique junto de mim Claro Prepara o meu Meu escudo assim E a espada Porque 18 PV Tem que estar com o escudo Aí Eu tô com um arquinho Mestre Caliel Sim Você é uma Ana pode ver Essa ruína Como é que é Menino Pra que tão baixo Você É porque eu tô sussurrando Né Você Ou Margana Podem Verificar a ruína Podemos Eu olho Eu olho pra ela Faço sinal pra Ela ir Em silêncio E falo pra ela Qualquer coisa Você volta Se encontrar perigo E Eu vou entrando Furtivamente Já que eu tô entrando Furtivamente Mestre Eu não vou entrar Com o arco Não Vou entrar Com as duas A espada Curta E a rapieira Na mão Beleza Mestre Vou tentar Fazer um papel De batedor Lá dentro Carregou Eu o mapa Pra vocês Deixa eu ver Carregou Aí cadê Carregou Pronto Essa parte aí Que tá escura É o prédio Tá ligado A porta é aqui Vamos lá Organizar os turnos Quem vai primeiro Tá tudo preto Também né É É porque Eu acho que Falta botar a luz Em Quieza Deixa eu ver Quieza É Quieza tá sem luz Ilumina quanto mesmo Tô nessa magia Hã? Ilumina quantos metros Essa magia mesmo Acho que é Seis E mais seis Com coisa Deixa eu só verificar Seis metros de raio E mais seis De luz fraca Beleza Já voltei Tá aqui O Galeel tá vendo Que é a entrada da porta Vocês decidam A ordem Que vocês vão aqui Ô mestre Eu só vejo Essa porta também Vejo alguma outra Eu também enxergo No escuro Hum Deixa eu ver Eu tirei Dezessete percepção E tirei um crítico Na furtividade Só pra constar A furtividade É a de Galeel Eu tinha jogado Antes dele Naquela hora Que tu disse Joga a furtividade De vocês dois Ele vai começar a estar De jogar pro grupo Depois Tá bom Então o anão Vai ficar de fora Da furtividade do grupo Cara Deixa eu ver Não Não tem Nenhuma outra porta Nem janela Nem nada O lugar é ruínas Mas tipo Não tem aberturas Grandes não Tá Não tem Uns tijolinhos Faltando É como se Tivessem ruínas Porque não foi consertado Mas Alguém Tá mantendo de pé Tá ligado Já voltou Ingrid? Já né Beleza Então Vocês dois Lá dentro Pensem o que Vou fazer Pensem qual vai ser A ordem Tudo mais Que eu vou lá Para os dois Que estão dentro Ô Ô Tai Oi Só Um adendo É O esquema da postura de tigre Não é que eu Dá a postura de tigre Eu não fico reduzido A três metros É que meu Passo passa a ser Três metros Então cada passo a meio Equivale a três Entendeu? Por exemplo Eu tenho dez e meio Então eu só consigo andar os nove Vou conseguir dar o outro passo Beleza Amaranta Você Amaranta Saia daí Estou te vendo Venha para a luz Que não tem Ô meu Deus Esqueci que não tá claro Aham Estou te ouvindo não Vem sim E agora? Agora sim É porque o foda tá uma merda Vamos lá Enfim Deixa eu ver aqui Eu tenho São três ações né São três ações Eu sempre Esquisto Tá Dessa vez eu vou usar Magia silenciosa Tá Dessa vez sim Espera aí Cadê? Não sei Cadê o que? Calma Calma É que a gente ajuda a procurar É Você tá procurando Pra gente ajudar Eu te procurar Também Porra Tô a merda Do caramba Aqui Espera aí Tinha esquecido De botar Uma música De combate Pra rolar Mas tá rolando Cadê bicho Enquanto a Ingrid Tá procurando isso Deixar claro Que o guia de vocês Ele guiou vocês Mas ele tipo Vai ficar escondidinho Na floresta Esperando vocês voltarem Ele não vai entrar não Você tá lendo A magia Ou Eu tô procurando Ela na verdade Caramba É que você lançou Só a partir do Do talento Que não foi? Do Magia silenciosa Aí no caso Eu gastei Uma ação Eu só vou ter mais Duas Entendeu? E aí Eu posso gastar Uma magia Com duas ações Ou Alguma coisa Que tenha uma ação E no caso Sei o que Mas era o que Eu ia falar A magia O talento silenciou O talento Ele faz a magia Que custa Duas ações Passar a ser uma Porque ela perde Com o talento Uma ação E aí ele elimina O verbal Pelo menos foi isso Que eu tinha entendido Eu só não deixei Pode ser também Pode ser também Mas aí tipo No final Ela custa Duas ações A diferença é que Ela não vai fazer barulho Entendeu? Pode ser Se ela tá escondida Ela consegue fazer O que ela precisa fazer E ninguém vai saber Onde ela tá Entendeu? Pode ser Depois que acabar a sessão Eu vejo isso Então Eu ia esperar Mas como ela vai usar A magia Eu falo assim Não deixa eu falar Tá Mas faz mais sentido Faz mais sentido Ser assim Porque aí vale a pena Pegar o talento Só pra Eu tentar entender Porque tá tudo escuro E eu sou uma pessoa Míope e cega No escuro É No claro também Tá Tá É Aquele sapo Que tava na minha frente Agora Eu ainda tô lá Praticamente agachada Encostada na grave Mas o sapo Que tava na minha frente Que eu ia dar uma Fomitada na cara dele Ele se afastou Um passo Não foi? Você não sabe o quanto Ele se afastou Porque você não enxerga ele Se você falar alguma coisa Eu posso te falar Mas aí Ele se afastou um passo Não foi? Em tese foi isso Não sei jogador Enquanto ele se afastou Você não tá vendo ele Não, mas Se você quiser É que Eu sei que você não enxerga Não é? Meio escuro Mas se você quiser Eu posso te orientar Mas aí Tem que ver com o Messi Qual a O que eu perco Nessa orientação Tu pode perder Uma ação tua Ah, beleza Só que aí Ela tá agindo Antes de você Você tem que orientar Ela na próxima vez Não, sim Eu oriento ela depois Então Quando começar a bater Aqui eu oriento ela Deixa eu só ver Eu já sei Qual é que eu vou usar Agora deixa eu só ver Quantos metros são Tá Não falta muito Precisamos de uma luz Urgente aqui Gente Senão ela vai Ela vai acabar Eu tô vendo Que esse negócio Não, bola Sabe, mas eu não tô enxergando Ninguém Bola de fogo aqui Pá Bem-vinda A cidade da Mordorada A gente tá sofrendo com isso Tanto tempo Tanto tempo Tá Vai ser essa aqui Mas não é isso Foi? Não foi não? Fora merda Ainda não Só apareceu Magia silenciosa Por enquanto Aqui pra mim Pelo menos É porque deu erro Peraí Por que deu erro Essa porra Eu tinha testado Outra vez Qual é a magia? Acredito, velho Comando Diz aí Qual é? Comando 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 É Que página tá isso? Tu sabe? Vou dizer agora 327 Pelo menos no PDA É Ah, veio Veio, veio Agora veio a magia Não ganhei aí Não ganhei aí Falhaçada Falha Lê aí pra gente O que é que essa magia faz Você emite um comando Que é difícil de ignorar Você pode comandar o alvo A se aproximar de você Correr Como se tivesse a condição Fungindo Soltar o que estiver segurando Prostrar-se Ou levantar-se Perdão Ele não pode adiar Ou usar quaisquer reações Até ter obedecido O seu comando E os efeitos Dependem do salvamento De vontade do alvo Que é uma CD 16 Rapaz, é tão estranho Essa CD 16 é minha É, porque quem jogou Foi Foi franco, não Foi Tem que ver a CD de Amareta Agora Você usa Um talento Magia silenciosa E conjura uma magia Que tem um comando verbal Então, né Ela falou assim Então É porque em Tese Se é somática verbal Ela pode fazer isso mentalmente Ela pode fazer isso mentalmente Aham Pode ser Pode ser Pode ser Quanto é a tua CD Amareta A minha CD é de Fala É 37 Com certeza É alta Peraí Peraí Magia de primeiro nível É contra a CD De vontade, né É Mas aí eu quero saber só o valor Peraí Enquanto isso eu já vou jogar a vontade Vai que dá um valor tão ridículo Que eu nem preciso saber Quanto é a dificuldade Não Não Precisa saber Precisa saber sim Eu acho difícil ser maior do que isso aqui Viu 22 Não, não é maior do que isso não Só sabe Ela tem 30 Tem certeza Não, isso aí é o teu teste de vontade Eu quero saber a sua magia A CD de magia é besteira 19 Então ele passou Tu faz o comando Mas Nada acontece Maledeto Deixa eu falar logo Essa magia é uma merda Eu já usei ela umas 3 vezes Nunca funciona Obrigada por esclarecer Merda, merda Que revolta Tá pro bicho bruto Vai Tá Considerando Que eu lancei essa magia agora Mestre Eu só tenho mais uma ação Ou já batei as duas Tem uma só Só tem uma Ah não Essa magia é duas ações Mas tu usou o outro negócio Do jeito que o Tassi se explicou agora Tem uma ação ainda Uhum Deixa eu ver Porque Pra o azar de vocês Eu peguei a imaginiária de novo Imagia o que? Com a imaginiária Eu só preciso que ela acerte o lugar certo É né É só isso Qual vai ser agora? Peraí Calma É bola de fogo Bola de fogo Eu acho que são duas ações Tem que ter bola de fogo O ruim é achar Tu não botou as magias na ficha não Eu coloquei O problema é que aqui na ficha de papel Eu não tenho como especificar tudo Entendeu? Fiquei Agul Bota Bota no rompente A manguinha de preencher a ficha de papel O que é essa bomba? Diz aí qual é o nome da magia Que se a galera tiver Ele já joga uma descrição também Eu tenho aqui Agora vamos ver se ela vai funcionar Não sei por que aquela não funcionou Ó Vai me iluminar essa merda Não Vai sair duas ações Só tem sobrando uma Ah é ó É duas ações Mas ela não é Ah não Tem o verbal aqui ó Tem o verbal Ah mas não dá Sim Continua sendo duas ações Continua sendo tão desfotida Ainda bem porque deu um Ia ser lá em Taciso Que tinha jogado ela Coisa boa E a nada Ela não sabe onde eu tô É gato A ideia não seria mirar em nada Entendeu? Só iria jogar Tá ligado Vai é duas ações Você tem que escolher alguma coisa De uma ação só Puta aí fala pra ela Só pinga em algum lugar Ah vou desjurrar tudo de novo Não vou mirar Vou mirar na grade Eu tô perto da grade Vou mirar na grade Mas a grade já não quebrou não? Não É grade resistente mesmo É aquele negócio Ela vomitou E não fez mais nada Ah tá Então Tu dá-la e outra Tu escuta o mesmo barulho Do ferro Quando tiver luz Aí a Ingrid olha assim Tem um buraco Tu Isaac O que é que tu faz? Ah eu venho até aqui Precisa me guiar Quando tu sai Tu consegue ver que lá no canto oeste Tem uma porta dupla De madeira E um dos homens sapos Tá com uma das portas abertas Com a cabeça pra fora Gritando pra fora Tu não entende Mas dá Dá pra sacar Que é tipo Estão fugindo Não sei o que Reforça Alguma coisa assim Com certeza Beleza Eu gasto uma mação E falo pra Nossa Deu um branco Amaranta Pra amaranta Pra amaranta Eu voltei Gente Eles estão Eles estão Na sua linha De frente pra você Mais ou menos Uns nove metros de você Ter um sapo Mas eu acho que eu vou matar ele Isso A última ação O que é que você faz? Agora Vou matar ele Tentar né Vai Aí eu tô imaginando Depois ela ataca Eu só tomo a porrada Só Como é que foi o ataque? Eu pego Tô falando pra ela Amaranta Que não sei o que Aí eu já viro aqui Já dou o corte Na garganta Já que ele fica Estufando aqui A garganta Toda hora Se foi crítico Aí rola o dano crítico Caramba 22 Que cena Doida é essa Tu dá o corte No pescoço dele Espirra um pouquinho Daí Aí ele tá Tá firme E agora é verde Eles se atacarem Isso aí Esse que tu atacou Ele vai dar Uma badocada Na amaranta Que ele já tinha Puxado A funda Primeiro Eu não gero Atagio E segundo Quanto é tua Camaranta 18 Certinho 2 de dano Tu não vê nada Mas de repente Tu sente uma pedrada Na cabeça Leva 2 de dano A segunda Errou Tu escuta só O batido No ferro da garganta E a terceira Ação Ele se desloca Pera Se ele vai se deslocar Calma aí Nem assim não Dá a passadela A passadela A passadela Goblin aí Não sai Se deslocando Ai meu Deus do céu Agora cadê o negócio Aqui ó Lê pra gente Em perdir movimento Você golpeia Quando seu adversário Tenta fugir Faça um golpe Corpo a corpo Contra criaturas Acionadoras Se o ataque For um acerto crítico E o E o acionamento For uma ação De movimento Você interrompe Essa ação Eu dou um golpe Normal pra ele Isso Cadê minha porrada Gente Senhor Ai meu Deus do céu Eu quero muito Criar uma maca Pra esse negócio Dá um morrinho Ele passa Ele passa Tu dá o soquinho Ele meio que se abaixa Assim Sério Ele vai Se embora O outro Saca uma massa Caraca Se movimenta E dá uma amassada Em tudo Vamos ver se ele acerta Nossa Acertou com certeza 21 21 Acertou 9 Dezano Ele dá uma passada E dá uma amassada No teu ombro Direito Assim Poc Maldito E o outro Lá na porta Deixa a porta aberta Eles tão chamando o exército Eu deixo a porta aberta E sai correndo Pra fora Gritando Agora o grupo lá fora Decidiram o que vão fazer Decidiram a ordem E aí? Mais ou menos Mais ou menos A ordem seria eu primeiro Que sou o batedor, né? Né, gente? Alô? É Alô? Tamo te ouvindo Tu tá enxergando Agora 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 eu tô ouvindo Agora eu tô ouvindo Tu tá Tu enxergando o escuro E tu é o batedor, né? Então tu vai na frente Aí podia ser eu em seguida Porque eu pegava O que a luz riqueza Conseguisse iluminar E eu ia com o escuro Na frente Pra se aparecer alguma coisa Esse espaço Dá pra um só Ou pode ser mais Lado a lado? Que espaço? Que a gente vai entrar Da porta Dá pra dois É, então eu posso ir do teu lado É, então tá suave Franco Caliel Só vamos E Morgana, né? Morgana vem junto Não, então Morgana Não, não Morgana não vem junto Não, porque Morgana Enxerga no escuro também Eu não vou querer Que Morgana vá, não Já que como É Franco Ele tá comigo Entendeu? Quando o Franco Vem Morgana Ficando pra trás Ele Vem Eu acho melhor Ela ser os olhos De quem tá atrás Ah, tá É que ela É bom pra lutar, né? A mordida dela aí É, mas ela está ferida Infelizmente Quem não tá? Eu olho assim Morgana Que falou Morgana Vigie A retaguarda Do Nossa retaguarda Qualquer coisa avise Tu gasta uma ação Pra dar um comando Pra ela Sobram duas E aí? É... Eu vou Furtivamente, né? Vou me aproximando Da beirada Pra ir olhando assim Tá ligado? De lado Eu acho que Andar furtivamente E consome Movimento Mestre, eu vou no Clang-clang Da armadura mesmo Que ele tem furtivo Não, ele joga Furtividade pelo grupo Ah, é verdade Pô, que coisa boa, né? Porque Se der Pender esse frango Pra ser furtivo Peraí Deixa eu ver Esgueira É metade Do deslocamento Andando na furtividade Ah, então Todo mundo vai Andando na metade Então É Ah, então Vamos lá E aí, galera? Tua vez Vai andar até onde? Metade de deslocamento Já gastar sua ação Dando comando Ah, aqui é parede, né? É Tô aqui do lado dele Primeira diagonal de graça Segunda Dois por um E por aí vai Terceira de graça Quarta Dois por um Três Deixa eu ver se são só seis Mesmo ou se é mais Esqueci meu deslocamento Tanto tempo É mais Falta mais um É nove, não? Não, é dez e meio E vou jogar furtividade Viu, Mestre? Aí tu vai andar a metade Né, porra? Ah, é? Foi mal Era aí, viu? Porque tá lento aqui o processo Tanto que eu volto a três Um, dois, três Aqui Vou jogar furtividade Viu, Mestre? Vai Beleza E a terceira e última? É, eu quero fazer percepção Pra ver se eu acho alguma coisa Se eu escuto algum movimento Pode jogar Beleza Peraí Tu escuta o movimento E escuta vozes lá conversando Estão falando isso aqui Eu escuto essas vozes aí E mais o que? Que cortou pra mim? Só isso Várias pessoas Várias criaturas conversando Nessa língua estranha Que línguas que tu sabe? Deixa eu... Silvestre Comum Elfco Sabe não Eu paro assim Fico fazendo aquela cara de tipo Tentando escutar alguma coisa Ou ir pra trás Vejo se Franco Tá vindo comigo, né? Franco vai ser o segundo? Quando ele chegar perto Aí eu falo Tô escutando ele falando Uma língua aí Que eu não sei nem o que é Mas tem várias vozes Eu falo baixinho E aí, Franco? Três ações O que é que tu faz? Eu vou me deslocar na metade E vou... Até alcançar ele, né? Eu acho que meu deslocamento Teu deslocamento foi o máximo, foi? Foi o máximo que eu pude, né? Mas dez e meio É, não Meu não vai ser escuro, não É sete e meio Ah, eu lembro que é metade Ah, não É aqui, não É aqui, ó A minha metade é aqui Foi mal Então eu tô atrás dele agora Porque ele fica do lado dele Mas foi muito rápido Aí tua segunda ação Tu faz o quê? A minha segunda ação Eu vou preparar Pra atacar Preparação Qual é a tua preparação? Se o inimigo aparecer E tiver o meu alcance Eu vou dar ali Beleza E a terceira? Não, então A preparação conta com dois Falta dois? Você prepara É, você prepara Eu vi aqui agora Você prepara e acaba Quem é o terceiro? Aí se acontecer alguma coisa Na... Da ação preparada Se algum inimigo aparecer pra atacar Aí eu posso atacar fora Sim O ataque imediatamente E depois fica normal É É só isso E aí, quem é o terceiro? É... Vai, Anny Pra andar fortigo Eu só vou conseguir chegar Até atrás de Franco Então Só consigo deslocar Com as três ações Beleza Beleza Bora aqui, Eza É... Entra cá Não tenho o que fazer não É, detalhe que eu só consegui Me deslocar Até onde A luz de Keza chega Por enquanto Beleza Beleza Deixa eu fazer um teste aqui Em segredo Só pra quem está assistindo Eu ver Tranquilo Tranquilo Vocês estão vendo aí, né, galerinha O resultado? Vamos seguir Estou vendo não, mestre Manda de novo aí É só pra quem está assistindo É isso aí A gente está assistindo Vamos lá KLA de novo O que você estiver falando Está mutado Pronto, calma Calma, calma O que estamos falando aqui no quarto Estou falando com a Mayara De novo Um, dois Quatro Eu olho pra Eu olho pra Franco Falo Siga em frente Estou indo em frente Falo baixo Pra ele escutar Dois Ai, bexiga Mestre Tem esse negócio aqui É um pilar de pedra Beleza Mestre, aqui eu já consigo ver a entrada A entrada Daqui onde eu estou? Deixa eu ver Deixa eu tirar a porta Porque aí não tem porta E eu botei uma porta Hummm Mestre, quando tu chega aí Tu já escuta, filho O grito E a movimentação lá dentro A galera correndo Correndo pro outro Não sei o que Tá, porra Você imagina que lhe viram Tá Mesmo jeito que você está vendo Essa brechinha aqui do bicho O bicho lhe viu Ah, o bicho me viu, é? É Beleza Tá ligado Tu dá aquela brechinha assim no canto E bota o olhinho Enquanto tu bota o olhinho no teu olhinho Foi bem no olho do bicho Assim, ele Poxa Tá que me pare Eu olho e já falo Tem muitos Acharam Como eu tenho um saco rápido Graças a Deus Já Já Tipo, bota A adaga Já puxando o arco E Dois tiros Beleza Dois tiros não Eu marco ele Com caça presa E Peraí Cadê? Tá lento Caça presa Aqui Uma ação Uma ação Exatamente Certo Tinha andado duas Ah, se eu tô jogando Deve saber o que é que eu ganho aqui, viu? Porque eu tô Um baleio aqui fica mais fácil Cadê? Ah sim Vocês lá fora Também ouviram os gritos Porque não foi Eu causo mais um D8 Eu causo mais um D8 De dano nele Beleza, vamos lá Cadê? Vamos lá Primeiro ataque Mais um D8, tá? Posso jogar, mas Pode Beleza Tu dá-lhe a flechada Ele sai correndo Sai da tua vista E já sai dando os gritos Que eu falei antes Mas tu sabe que acertou Acertei um Aham O Cururu Da bochecha Da esquerda inchada Vamos lá, Franco Eu já falo pra ele vir logo Tá em turno de combate agora, viu galera? Eu tô vendo algum inimigo aí? Não Então Só enxerga Só enxerga exatamente isso aí Que tu tá vendo, mano Parei Eu tinha falado pra ele Vinha sempre em frente Aí eu falei agora Pode vir com tudo Que acharam Entendeu? Eu não posso ir com tudo não Eu vou com tudo pro vazio aí Pro nada Que eu não tô vendo Só andar em frente Pode só andar reto Mas eu não vou conseguir Bater em alguma coisa No escuro, entendeu? Você quer levar uma espalhada Acidental? Ah Entendeu Eu vou me deslocar Até onde tu tá Tá botado, Tony É minha luz Sim, a tua luz É a tua luz Eu tenho que ver Se até onde eu vou Alcança, né? Se fizer uma curva aqui Já acabou Que aí já vai entrar Na área dos bichos E se não tiver luz lá dentro Eu tô no escuro Eu pensava que tava No teu escudo Não, mas faz muito tempo Isso aí A gente vai resolver isso aí agora Sim Franco se moveu E o que mais, Franco? Tem algum bicho aí? O que tu vê Tá na tua visão aí, filho Eu tô vendo porra Então pronto Cadê? 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 Foi isso que eu quis dizer Tá tudo escuro aí, Pato Cadê? Cadê? Onde é que tá? Eu faço Bora! Bato no escuro assim Bora! Tem, 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 tem Não é só você Que está sofrendo no escuro Ah, pô Tô falando mutado Meu Deus do céu Quando ele fala Onde é que tá Eu falo pra ele Na sua direita Vai vir alguns Você vai Só fica escutando os passos Aproximar E você bate Ah Tomar alguma coisa, Bruno? Eu tô preparando De novo Beleza É, eu tô preparando lá Vamos lá Mestre, eu não lembro De mecânica Pra correr Tem algum esquema Tipo, posso fazer Uma jogada De alguma coisa Pra me deslocar Com uma ação só A mais do que O meu deslocamento normal Não sei Deixa eu ver Corre Eu vou procurar aqui também Mas aí Se não tiver nada É só usar mais de uma ação E se mover duas vezes É, porque não posso Pra fazer o que eu quero Eu não queria gastar mais de uma ação Aham Porque a magia que tu quer usar São duas ações Exatamente Tô ligado em você, rapaz Tá ajudando o coleguinha, né? É, né? Deixa eu ver Eu me lembro Que eu já procurei Nesse livro Por correr Há muito tempo atrás E não achei Tô procurando aqui também Ah, deixa eu ver No índice Se é MC E o corre Corre Na cidade Mestre Oi Esse fechozinho Tem uns Faixozinho de luz Aqui É a entrada da porta, né? Clica aí Aqui, ó É a entrada da porta Eu consigo ver a entrada da porta aqui, né? Se tiver aparecendo aí na tua visão Consegue Beleza Corre É, não achei não Corre Ações Ações É, a única coisa que eu achei De corrida É que se você for correr Você tem que gastar Todas as suas ações Em ações de movimento Pra fugir De alguma coisa Mas só isso É porque eles já deixaram Tipo, use as ações Pra se mover mais Aí pronto Tá ligado? Como você tem três ações Você anda três vezes E serviu pra correr Tá ligado? É A única coisa que eu tenho aqui É um talento Correndo as rochas Que eu posso usar acrobatismo Mas é pra vencer Terreno difícil Enfim Tá, deixa eu falar Vou mover aqui E Eu tentei Agora tu pode mover O deslocamento Tudo que já foi A fortividade Sim, sim Aham Deixa eu ver o negócio aqui Rapidão É, nem em atletismo Também não tem nada De corrida Porque poderia estar Em atletismo Mas não está não Vai lá Ilumina aí O escudo De Franco É, eu não consigo O que eu gastei Eu gaste mais que uma ação Acabou, sabe? Acabou, né? É, acabou Mestre Uma ação Eu vou andar Um, dois, três Quatro Cinco Até aqui Eu não estou vendo ninguém, né? Não tem nenhum bicho Aparecendo aqui É É E com minha outra ação Que na verdade não é Enfim Com minhas duas outras ações Eu vou usar Meu truque Projeto telecinético E eu vou jogar A minha bolinha Que está iluminada Para dentro da sala Eu vou utilizar A telecinésia Para jogar a bolinha Para dentro da sala Para a galera poder ver Para a galera Manda aí A magia Que estratégia Leia aí para a gente Eita, deu um Você lança um objeto Desapossado Solto Que esteja dentro do alcance E possua volume 1 Ou menor do alvo Passa um ataque A distância contra o alvo Se acertar Você causa dano Contundente Cortante ou perfurante Conforme é apropriado Para o objeto O alvo é quem? Pode ser uma parede Pode ser, beleza Joga na parede Mas tipo, deu um, né? Não, deu um, não Enfim Você mandou jogar o negócio Não precisa acertar a parede, não Tem que acertar o alvo Com um ataque mágico Como eu fiz? Aí vai a bala na cabeça Deu um, galerinha A não ser que o jogador Gaste seu ponto heróico Mas, por enquanto Vou fazer isso Vou perder essa estratégia não Vou usar o botar Esse mestre é uma mãe mesmo É, esqueci Você me falou O mestre é uma mãe mesmo Agora se der um de novo Vai pra merda Já joga aí O que é isso? Vai pra merda O que é isso? Se der um Se der um vai nascer na cabeça de Caliel Só de graça Só pela graça O que é isso? Beleza Esse negócio ilumina Doze Seis de luz E seis de penúmero Isso Pode avaliar A bolinha Rapidão Olha ele ali Já tô vendo ele aqui Gostasse da estratégia, Bruno Agora é agora Ah, tem uma tocha ali Não, é a luz que ela jogou É só o ícone Só o ícone Que é o ícone de uma tocha Cara Passa por cima da cabeça de vocês A bola de luz Bate na parede lá dentro E fica lá Brilhando Mas dava pra ir mais longe, né? Dava Peraí, deixa eu ver se dá Tá bom, jogador Ai, show Tá aqui Pronto Aê Vou falar nisso O Elbe Que quando Andou até aí Tu consegue ver Que é um salão Bem amplo Deixa Deixa eu só Peraí Peraí Só antes de passar o turno Deixa eu só lembrar A Caliel Que Morgana ficou lá atrás E ela não Oferta No turno passado Eu vou falar Pra ela ouvir Não se preocupe É um salão Bem amplo Todo Estragado Pelo tempo E pelas interpéries Parece ter sido Um lugar bem bonito Aparentemente Tinha um tapete Vermelho No centro Que tá todo Desgastado Rasgado Umas partes Meio fora Sabe Tipo ele segue Aquela linha Do tapete E alguns pedaços Dele Tão pra fora Assim Pros lados Tem vários Destroços De pedra Também Jogados Nos cantos Talvez De estátuas Ou de partes Da parede Que foram Caindo Tal E tu consegue E tu consegue ver Que aparentemente Tem três Homens sapos Aí Que exato Andou Usou uma magia Que foi duas ações É Veio dos Dos sapos Agora Os sapos Atacarem Eu volto E eu volto Para os dois Que estão presos Lá embaixo Esse primeiro sapinho Os sapinhos Fazem Um a um Peguem todo mundo Ele vai usar Um negócio De medo Dele O sapo Tá lá Com uma flecha No pescoço E ele dá Só Um pouco De dificuldade Esse cerveja Que sangra Um pouco Quando ele Dá as coaxadas Mas Faz todo mundo Aí Vontado CD 17 Pronto Franco E Edric Marca lá Na ficha É Assustado Assustado Um Que aí As penalidades Já calculam Automaticamente É só um Mas se for só um Eu sou imune Eu reduzo E E não sou Prefeito Porque eu tenho Bravura Bravura Manda aí Essa bravura Para entregar Lê aí Para mim Tendo enfrentado O caos Da batalha E adversários Incontáveis Você aprendeu A permanecer Forte Frente ao medo E a sempre Continuar lutando Ué Vai ver Essa é uma habilidade Bem pra quem Sua graduação Para oficia Em salvamento De vontade Aumenta Para especialista Quando rolar Um sucesso Em salvamento De vontade Contra o efeito De medo Trate o resultado Como um sucesso Crítico Além disso Sempre que você Sofrer a condição Assustado Reduz Seu valor Em um Beleza Fique imune Só que quem ficou Com medo Foi o clérigo Bota assustado Um na tua ficha Eddick E Depois Quando passar A rodada Depois que tu agir Que voltar A do sapo Mesmo que ele Esteja morto Ou não Que seria A verde E aí tu pode tirar Mas Ele gastou Uma ação Para isso É uma ação Ou duas É uma ação E A segunda Ele saca a funda E a terceira Ele dá um tiro De funda Doze Eu acho que Te erra Eddick Tu vê uma pedra Passando por perto Na tua cabeça Assim Passou Ele mirou alto Demais Aí o outro Gasta um turno Para sacar a funda E dar um tiro E dar um tiro Também E tu Também Está de frente Para ele Dezenove Acerta E aí Pô Tanta gente Aí Não Então A galera Está atrás do muro Só tu Está de frente Para a porta Porque daqui Não dá para ver o muro Eu achei Essa linha Essa linha Fazendo a sombra É justamente O Tá ligado Aqui Ser de dano Essa pedra Acerta Bem na tua testa Pedrada E na segunda Ação Dele Ele se afasta Para cá O outro Se move Para cá Gasta a segunda Ação Para sacar a funda E a terceira Para dar um tiro Em tu Também E acerta Acho que foi crítico 27 Foi crítico Deixa eu ver Então defesa é quanto 13 Foi crítico 14 de dano Cai com 0 Tu leva uma pedrada Forte no rosto Assim Chega a dar um Afundo um pouquinho No teu olho Momentaneamente Quando tu estava Tremendo de medo De eles se aproveitarem Começaram a jogar pedra Entre o que tu estava Desconcentrado pelo medo E tu cai no chão Desacordado Tu pode tirar o assustado E bota morrendo um O ponte herói Eu consigo fazer alguma coisa Com isso não Tu pode se estabilizar Automaticamente Para não morrer Pode tirar o ponte herói Da tua ficha Fica embaixo do nível Beleza E agora o pessoal Que está lá embaixo E agora o pessoal Descubra Obrigado.